A CIDADE NO BRASIL 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 Eu só fiquei animada, foi a primeira vez que eu fiz um encanto de transfiguração Magia de verdade! Qual é? Fica impressionada por mim Eba, Trixie! Você é tão boa com magia e tem cabelos lindos Bom trabalho, Trixie! Mas os bolinhos eram pra Twilight e as meninas levarem pro retiro de amizade A Pinkie Pie me deu a receita dela e tudo Ah, você precisa de um lanchinho pra dar pra Twilight? Ah, pode deixar comigo Problema resolvido Não exatamente My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica Eu tô tão animada com esse retiro da amizade Nem me lembro da última vez que a gente saiu sem ter que salvar a Equestria Bom, nós somos incríveis Mas tecnicamente não somos os últimos pôneis a salvar a Equestria É que eu estava falando no geral Tem certeza que não querem ir com a gente? Então é que eu tenho três quadrinhos novos pra ler E eu prometi a Trixie que a gente praticaria mais magia Seria melhor se o castelo ficasse vazio Se é que me entende Relaxa Se alguma coisa quebrar, Starlight volta no tempo e conserta Brincadeira Vamos cuidar bem do castelo enquanto estiver fora Divirtam-se no retiro da amizade Em nome de Equestria, o que é um retiro da amizade, afinal? Elas vão ficar juntas, estar risadas E se eu as conheço bem, vão cantar uma canção Nós vamos nos divertir muito mais do que elas Starlight, espera! A Starlight tem uma coisa pra você! Hã? É, aqui eu trouxe um lanchinho Oh, que atencioso Obrigada Mas nós não vamos ficar com fome no trem Deviam ser bolinhos de chá, mas... É uma longa história Divirta-se muito! Vocês também! Episódio Tudo engarrafado Tá legal, Trixie Que tipo de encanto você quer trabalhar agora? Bom, todo mágico de respeito tem um número de desaparecimento Então podíamos começar com isso Hum, nada simplesmente desaparece Então tecnicamente é um encanto de teletransporte E eles são muito difíceis Talvez seja melhor começar com uma coisa menor Não, 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 não A grande e poderosa Trixie Vai com tudo ou não vai com nada? É só me dizer como você faz Bom, eu sempre achei que a minha magia está ligada às minhas emoções O que eu estiver sentindo, move o que eu for fazer E quanto mais forte eu sinto, mais forte é a magia É claro! Tipo, quando você ficou chateada por aquelas cutie marks levarem o seu amigo A sua magia foi forte o bastante pra escravizar toda a aldeia É, obrigada por me lembrar disso Viu? Eu já estou aprendendo E se alguém vai me ensinar a fazer um encanto de desaparecimento? De teletransporte Ah, tanto faz Eu estou elogiando você E a mim Nós vamos conseguir porque somos incríveis A amizade é mágica e tudo mais Eu acho que podemos tentar Tá, a gente só precisa encontrar alguma coisa pra teletransportar O Spike O que você acha? Ah, vamos escolher Eu sei lá Nada vivo Ah, não vai ser tão impressionante Mas tá bom Mostra como se faz, Mini Twilight Sejam bem-vindas à fuga de Manny Hatton Eu vou começar com uma massagem e depois vou fazer os cascos e aí... Não é esse tipo de retiro Mas não se chama fuga de Manny Hatton por ser um spa de luxo, onde a gente pode fugir dos problemas? Não É porque nós ficamos trancadas num quarto e temos que resolver quebra-cabeças e enigmas pra escapar As pistas levarão vocês até a chave da saída Trabalho em equipe Ah, vamos, pode ser divertido Pode ser? Algumas das mentes mais brilhantes de Equestra bolaram esses enigmas Eu já fico feliz estando com vocês Eu também Não só vou a resolver em enigmas, mas sou ótima em animar outros pôneis enquanto eles resolvem Vai, nós! Uhul! Uhul! Ah, é, sim Mas só pra gente saber Exatamente por quanto tempo vamos ficar trancadas aqui? Um grupo de grifos bateu o recorde da fuga mais rápida Eles só levaram uma hora Ah, os grifos mal gostam uns dos outros E nós somos praticamente os exemplos de uma amizade incrível Agora, prepare sua caneta, amigão Vai ter que anotar um novo recorde Se dominar esse encanto antes das meninas voltarem, vai bater um tipo de recorde Desafio aceito Tá legal O que tem que fazer é se concentrar no objeto que quer teletransportar É, eu acho que eu vou... Chegar mais pra cá Me concentrar em teletransportar, entendi Fazendo Estou pensando Não, Trix, espera! Não, mais... Ah, que coisa Tadá! Não, 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 não Você fez o mapa da amizade da Twilight sumir! Teletransportei É sério? Bom, ele tava atrás da maçã, só podia andar nisso Mas, por outro lado, a minha magia está melhorando Eu fiz uma mesa inteira Isso foi bem impressionante Trixie, nós temos que trazer o mapa de volta E nós vamos, não é nada demais A Twilight nunca mais vai confiar em mim sozinha aqui no castelo No que estava pensando? Teletransportar, como você disse pra eu fazer Não! Você devia se concentrar no objeto, não só em teletransportar Uau, nossa! Talvez você devesse ter dito todos os passos antes de deixar eu fazer o encanto Eu tentei! Eu... Preciso de um minuto Ei, você está bem? Eu vou ficar Assim que lançar um encanto pra conter a minha raiva nessa garrafa Espera, como assim? Tá vendo essa nuvem de tempestade? Isso nunca aconteceu antes Toda essa energia mágica revosa tem que ir pra algum lugar Se eu não usar pra lutar um duelo mágico Ou curvar a vontade dos meus amigos pra obedecer cada comando meu Eu me lembro disso O problema é que eu não sei o que a minha magia vai fazer Então eu espero que engarrafando minha raiva Eu não faça sei lá o que com a Trixie Você tem certeza que é uma boa ideia? Que escolha eu tenho? Tenho que recuperar aquele mapa e... Eu não quero perder a Trixie Se ela souber o que estou pensando agora É capaz de nunca mais falar comigo Tá legal Faça o que for preciso Vou ver se encontro o mapa em algum lugar do castelo Trixie! Então aí está você Por um momento eu pensei que não fosse voltar E que podia estar chateada comigo por algum motivo estranho Mas aí eu me lembrei Você nunca fica brava comigo Não? Nem um pouquinho Então o mapa deve estar no último lugar em que você pensou Onde é isso? Hum! Essa é uma ótima pergunta Eu queria muito que tivesse perguntado logo depois do encantamento Porque eu não lembro mais Sem problema Vamos dar uma volta na cidade Talvez isso refresque a sua memória Tá bom Parece divertido Você lembrou? Não Mas pensei que a gente podia parar pra comer amêndoas com canela no caminho Amêndoas com canela? Essa é uma ótima ideia É! Eu estava louca pra comer alguma coisa doce Já que eu não pude comer nenhum bolinho hoje cedo Você merece, Starlight Vai, Twilight! Você consegue! Uhul! Hi-hah! Você resolveu essa coisa triangular bem depressa Alguém precisa de uma joia roxa? Ah! Roxo-meixa ou amora? Mas essas duas frutas não são roxas? Sim, mas uma tem um roxo adorável e a outra não tem Ai, coloca logo essa pedra Estamos tentando bater um recorte aqui É! Lá se vai outra charada Nossa amizade é irada Viva! Uhul! Olá meninas, como posso ajudar vocês? Uhul, são amêndoas com canela? Uhul, são! Eu trouxe daquele carrinho que está lá fora São deliciosas Quer um pouco? Você viu uma mesa grande com um mapa mágico em cima Que mostra umas cutie marks brilhantes? Mesa grande? Não! Imagina! Por que uma coisa assim estaria aqui? Não! Bom, é que eu lancei um encanto genial Que transportou a mesa para o último lugar em que eu estava pensando Mas eu bem que podia ter pensado em me dar um belo broche de presente, né? É, bom, nós não temos mesas grandes aqui Mas ainda interessada no broche? Claro! Não! Não temos tempo para isso A Twilight e as meninas vão voltar logo! Mas eu não estou brava Qual é a nossa próxima parada? Não, eu não vi Você tem certeza? É muito, muito importante que a gente encontre E pode estar aqui porque Alguém estava afim de maçãs Acho que eu ainda estou afim Cairiam muito bem com as amêndoas Ah, essas amêndoas cheiram bem demais Vovó Smith, por favor Viu a mesa? Como é? Meus olhos não são mais como antes Mas eu saberia se uma grande mesa velha Parecesse assim do nada Droga, eu podia jurar que estava na sorveteria Porque estava quente no castelo E eu pensei que eu queria um sorvete Ah, talvez devêssemos checar o Império do Cristal Porque o castelo da Twilight é feito de cristal Então eu estava pensando em cristal Tá legal É melhor ir andando se quisermos chegar ao Império do Cristal Você está bem, Starlight? Porque você parece meio... Ah, qual é a palavra? Blá, blá, blá Não? Estou ótima A sua bolsa de selo acabou de brilhar Não Me dá... Não Me dá isso, não O que tem aí? Amêndoas com canela Me deu uma vontade disso o dia todo Ah, eu também Desde quando a Trixie apareceu com elas Ah, por que vocês estão olhando pra mim assim? Você arruinou os meus bolinhos de chá O quê? Você tinha que dar à Twilight aqueles pretzels fedidos Aqueles eram seus pretzels? Não estou entendendo Você não presta atenção quando eu tento ensinar Twilight, dá pra me ajudar aqui? Por favor Twilight, dá pra me ajudar, por favor? Eu já vi esse símbolo Tô aqui Você consegue! Está quase lá Achei a chave É isso Estou tão impressionada Eu não tô Sei que somos as melhores Você é a pior Isso foi meio rude Starlight! Eu não sei o que tá acontecendo Starlight! Que bom que a Twilight não está aqui pra ver isso Queria que a Starlight estivesse aqui pra ver como uma amizade pode ser forte quando trabalhamos juntas Vocês me ensinaram tanto Amizades eram algo tão difícil Mas com vocês tudo foi ficando fácil Agora vocês já me conhecem tanto Que só de olhar sabem o que estou pensando Vocês são as maçãs que eu vou colher São a corrida que eu vou vencer São a sobremesa que eu mais gostei O melhor abraço que eu já ganhei Amigas 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 Não vão se separar Podem ser como são E sempre se ajudar E é só porque seja o que for Que precisamos temos bem aqui Starlight! Um pouquinho de magia ajudaria muito Mas tem que ser agora! Não consigo E já não faz sentido um dia sem vocês Pois tudo que importa agora somos nós seis Pra sempre unidas nosso grupo surgiu A porta da amizade foi que se abriu São os diamantes que eu vou guardar Vocês que fazem meu mundo girar Nossa amizade tem valor Iremos juntas até onde for Amigas Amigas Não vão se separar Podem ser como são E sempre se ajudar E é só porque seja o que for Que precisamos temos bem aqui Isso foi muito bonito Mas é... Sabe, o jogo só acaba quando vocês viram a chave Conseguimos! Chegaram perto Perderam pro recorde dos grifos por dois segundos Talvez não devessem ter cantado aquela canção Oh, não! Não! Você! Só faz o que quer fazer! Starlight! E tem sempre que trazer O meu passado sombrio de volta Nem sabia que a senhora tinha um vovô Smith Não consigo acreditar em você às vezes Você me deixa furiosa! Mas eu mal conheço você Eu não tô entendendo Por que estão tão bravos comigo? Eles não estão Eu estou Você está? Estou muito brava com você Você perdeu a mesa da Twilight Fez piadas como se não fosse nada demais É como se nem ligassem Me causaram um monte de problemas Se a gente não encontrar a mesa A Twilight nunca mais vai confiar em mim E a pior parte É que você nem pediu desculpa! Eu... Me desculpa Eu não sabia que você se sentia assim É! Eu me sinto! Mas pra ser justa Não sei como você poderia saber Eu fiz um encanto Engarrafei a minha raiva Mas aí a garrafa quebrou E contaminou esses três Eu realmente sinto muito Eu usei magia pra não ter que usar magia Devia ter adivinhado que daria errado Ah, está tudo bem Foi um dia fraco É? Eu ia limpar a minha dentadura Antes de vocês aparecerem Ah, não! O meu carrinho Ei! O meu carrinho Ei, espera um pouco aí Você não trabalha no spa? Tô atrasado pro meu outro emprego Que foi? Tenho outros talentos Eu não vou mentir Ouvir você e aqueles pôneis Dizerem todas aquelas coisas horríveis sobre mim Não foi nada fácil Mas eu precisava ouvir Por que você não me disse como se sentia? Eu não queria perder a sua amizade Fala sério Precisaria de muito mais que isso pra me perder A nossa amizade é mais forte do que algumas palavras irritadas E um ataque de raiva mágico? Escuta Eu sempre vou preferir isso A pônei sem graça que você estava se tornando A Starlight que eu amo É apaixonada E é viva E é Às vezes ela é brava Mas essas são minhas partes favoritas em você Isso e o fato de você me perdoar todas as vezes Eu perdoo você se você me perdoar Fechado Ah, eu me lembro no que estava pensando Você tá brincando Ah, é muito mais que isso Eu tava pensando em como estava feliz por conhecer você E me lembrei de quando nos conhecemos Aqui no spa de Ponyville Agora só tenho que teletransportar de volta Não, 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 não Ah, um pouco mais pra esquerda Agora gire só um pouquinho Oi, meninas, como foi? Normal O quê? Digamos que eu aprendi uma lição de amizade Enquanto vocês estavam fora Você mal se formou E já está tomando a iniciativa Oh, que orgulho Nós aprendemos sobre trabalho em equipe Aprendemos sobre solução de problemas E quando não cantar canções Nós nos divertimos muito Mas eu estava mesmo ansiosa por um dia no spa E o spa de Ponyville ainda está aberto Mas alguém vai? Eu acho que eu vou A gente se encontra lá Depressa Tem algum encanto que faça os pônis do spa esquecerem que a mesa estava lá? Você não aprendeu nada sobre usar magia para resolver problemas? Não Se a gente aprender essa lição Como é que vamos nos divertir? A.H.X.